Galera, você tá ligado, né, que o Thanos deve passar o rodo em geral, então você já imaginou que vai morrer gente na Guerra Infinita, com certeza, se você não pensou nisso é porque não prestou atenção no nome do filme, é uma guerra, cara, só não é infinita, né, mas é uma guerra, e é sobre quem pode morrer no filme que eu vou falar nesse vídeo, então segura aí, vem comigo. Ei Neto, tranquilo, Peter aqui, galera, cara, ainda tá rendendo muito falar sobre o trailer de Vingadores de Guerra Infinita, fala sério, a primeira prévia que a gente teve desse filme já é, né, cara, o principal filme de todo o universo cinematográfico da Marvel, né, mostrou pouco, né, do que a gente vai ver em 2018, né, só um pouquinho, né, mas parece que tá bom, e sinceramente, galera, não há como imaginar que todos os personagens vão sair vivos, né, dessa batalha gigante que tá pra acontecer, contra quem? Contra o Thanos, né, a Ordem Negra, vai ser o Thanos e a Ordem Negra, não tem como, cara, os caras são uma pica de todos, além disso, já existem indícios, né, que depois de Vingadores 4, o universo cinematográfico da Marvel vai mudar muito, né, dando início aí a uma nova era, Kevin Feige já falou isso, e uma maneira de fazer isso é eliminar alguns personagens e substituir ele por outros, tá entendendo? Dessa forma, cara, nesse vídeo eu vou falar sobre 5 personagens que podem morrer em Vingadores de Guerra Infinita, mas antes, cara, eu queria só lembrar você o seguinte, lá no meu Instagram tá rolando sorteio de camisa direto, então o link do Instagram tá aí na descrição, não esquece, depois do vídeo, clica lá e vai lá, não precisa não perder, não custa nada, né, cara, você me segue e concorre a camisa, eu comprei 20 camisas e vai ter mais camisas depois disso ainda, então se liga lá. Começando a lista com Drax, como assim, nerd, o Drax só apareceu em dois filmes até agora, ele não vai morrer? Ok, ok, eu concordo, parece uma escolha até improvável dele morrer no filme por conta disso, beleza, e mesmo se ele acabar morrendo, a morte dele nunca seria devastadora, igual a das outras, né, mas entre todos os personagens da franquia, né, da franquia Vingadores, junto da Gamora e a Nebulosa, o Drax é o que mais quer ver o Thanos morto, afinal, cara, nos quadrinhos, o cara, o propósito da vida dele é esse, matar o Thanos, o que faz dele um sério candidato a morrer, no primeiro filme dos Guardiões, o Drax queria, né, todo custo matar o Ronald, o acusador, é como forma de se vingar da morte da esposa e da filha, logo depois, cara, que ele descobriu que o Ronald tava seguindo as ordens do Thanos, cara, matar o Thanos passou a se tornar o principal objetivo do Drax, entendeu? e trocou, né, não era você não, o Ronald é outro então, o Guardiões da Galáxia 2 não mostrou muito bem, né, essa sede de vingança do Drax, porque ele virou o personagem mais irônico, cômico, tá legal, né, na história de quadrinho não é assim, ele mais merece, né, tudo bem que ele merece também lá, mas na história de quadrinho ele mais merece, ele é sério, mas houve um momento que mostrou a dor que o Thanos causou a ele, você lembra disso? Esse momento foi lá quando a Mantis, né, tocou nele, ela descobriu a angústia que ele tava sentindo por ter perdido a família, ela até acabou chorando, enquanto o Drax parece, né, determinado, de qualquer jeito, acabar com o Thanos. Se ele realmente morrer vai ser algo trágico, a gente sabe disso, mas também a gente pode considerar um ato heróico, né, porque é bem possível que ele faça um sacrifício em prol dessa nova família que ele tem, os Guardiões da Galáxia, né. 4. Visão. Outro personagem que muitos acreditam que pode morrer em Vingadores de Guerra Infinita é o Visão, e nesse caso, cara, é um pouco mais óbvio, porque o trailer mostrou uma cena, pô, nada agradável com o cara, né, você pode até imaginar que o Visão apareceu pouco na franquia, né, só nos filmes da Era de Ultron e Guerra Civil, só aparecendo esses dois, e seria até uma pena ver o cara morrer tão cedo, mas pô, o cara tá com uma joia na testa, fala sério, cara, é o maior indício que o cara vai morrer é esse. Em Vingadores de Era de Ultron, o Visão surgiu, né, a partir da junção, né, do corpo sintético que o Ultron criou pra ele, a inteligência artificial Jarvis e a joia da mente, né, com a ajudinha também dos trovões do Thor, né, no estilo Frankenstein, né, que negócio de louco. Essa mistura criou aquele que pode ser considerado o Vingador mais forte de toda a equipe. Se você acompanha a história do quadrinho, você sabe do que eu tô falando, o Visão é muito acima do que a gente viu até agora, o que ele pode fazer. Além, cara, da super força, ele pode voar, ele tem intangibilidade, as coisas atravessam ele, né, sem machucar ele. É, que mais, ele pode vaporizar os inimigos com o raio da joia que tá na testa dele, enfim, ele faz várias coisas. Mas, por mais que ele seja poderoso, não há como não descartar que o Thanos vai pra cima dele e alguma coisa ruim pode acontecer com o Visão. Abre o olho aí, Visão. 3. Loki. Pois é, galera, o Loki tá nessa listinha, tem que tá. O trailer de Vingadores de Guerra Infinita confirmou que o Loki roubou o Tesseract de Asgard, né, no final de Thor Ragnarok. Depois dele aparecer segurando o objeto, ele apareceu segurando o objeto, então não tá confirmado. Isso sem falar que foi possível ver o Thanos colocando a joia do espaço na Malopla do Infinito. Malopla do Infinito. A imagem do Loki com o Tesseract sugere, né, cara, que de novo ele traiu todo mundo, entregou a joia do espaço pro Thanos. É, pô, duvida, Thanos vai esperando que o Thor também vai chegar. Mas também existe uma outra opção, pode ser só uma ilusão e o Loki, né, só usou o Tesseract pra criar uma ilusão pra dar tempo pro Thor e pros outros Vingadores abolarem o ataque contra o, né, o Titã Louco. Pode ser que ele use as trapaças dele pro bem, quem sabe, cara. Ia ser épico pra caramba ver o Loki trabalhando, né, do nosso lado de novo. Do nosso lado nada, eu sou vilão. Lógico, cara, é difícil saber quais são as reais intenções do Loki com o Tesseract. Mas a gente pode apostar que ele pode encontrar o fim nas mãos do Thanos, porque assim, existem duas possibilidades, né, o Thanos pode matar o Loki por ter falhado, entregar a joia do espaço, ou, né, pelo Thanos perceber que tá sendo traído. Essa é fácil de acontecer, hein, cara, tu acha que o Loki não vai trair Thanos também? Pode ser. 2. Tony Stark, o Homem de Ferro. Galera, todas as mortes que eu falei até agora, né, teriam algum impacto, mas nenhuma causaria mais choque, né, pros fãs da Marvel do que a morte do personagem que deu início a tudo. É o Tony Stark, o Homem de Ferro. Sim, ele. Ele é o personagem mais populado da franquia, né, de tudo, acho que da Marvel toda no cinema, do universo cinema e cinematográfico da Marvel é ele. É o que faz parte dela há mais tempo, né, um dos caras que mais participaram de filme. Então matar o Tony Stark pode ser um impacto do qual os Vingadores jamais iriam se recuperar. O Homem de Ferro é tão associado com o universo Marvel, cara, que é quase impossível pensar que essa franquia ia continuar sem ele. Mas seria algo quase que inevitável em algum momento. Pensa comigo, cara, Robert Downey Jr. já estrelou 3 filmes do Homem de Ferro, 2 dos Vingadores, vai contando aí. Um do Capitão América que teve uma participaçãozinha lá no Homem-Aranha, né, que é de volta lá, até arrombou a cena. Tudo isso... Ele já tá com 52 anos, cara, não vai interpretar o personagem pra sempre, tem que parar, né, mas o Tony Stark não é ter cabelinho branco. Além disso, ele pode não querer renovar o contrato com a Marvel, né, ou a Marvel mesmo pode não querer, ou não ter mais condição de pagar o salário astronômico do cara. Cara, cada filme o cara sai mais caro. Daqui a pouco, né, o salário dele vai ser o mesmo valor do traje do Iron Man. É mais fácil até fazer o Homem de Ferro de verdade, né. Outra questão é que não há muito mais o que fazer com o Homem de Ferro, ele já foi derrotado várias vezes, cara, mas sempre se levantou e ajudou a criar uma nova geração de super-heróis. Então se Vingadores Guerra Infinita deseja realmente causar um grande impacto, então, quer dizer, dá um fim aí pro Tony Stark, que é uma dessas opções. Chegamos ao final, galera, Steve Rogers, Capitão América, tu acha que eu ia esquecer ele? Aquele que a gente pode considerar o membro mais importante do Universo Marvel, junto com o Homem de Ferro, né, é o Steve Rogers, o Capitão América. De certa forma, cara, o Universo Marvel só ganhou, né, forma mesmo, depois da aparição do Steve Rogers, que foi a última peça do quebra-cabeça pra criação dos Vingadores. Então se Guerra Infinita quer terminar a franquia da forma que a gente conhece ela, é até poético, né, cara, sem imaginar que o último a chegar pode ser o primeiro a partir, né. E além disso, cara, se a próxima fase do Universo Marvel precisa de uma morte significativa aí pra começar com boas expectativas, matar o cara mais respeitado, né, matar o Vingador mais respeitado, seria uma forma de enviar essa mensagem, passar adiante. Pô, seria tenso, né, cara, ver um personagem tão bom, né, tão heróico aí como Capitão América partir, mas a morte dele poderia deixar, sei lá, o futuro da franquia mais no raio, sacou, mais um próximo filme, pô, quero saber o que aconteceu, o cara morreu ou não, não pode ficar, então você vai lá de qualquer jeito pra ver o filme. Nos quadrinhos, outros personagens assumiram já o mando do Capitão América depois da morte do Steve, como o Bucky Barnes, né, cara, o soldado invernal, e o Sam Wilson Falcão, os dois já foram no Capitão América também, no momento que o Capitão América, né, tava ausente, achando, é morto, né, digamos assim. No momento, cara, tudo bem, Sam Wilson tá voando por aí com aquelas asas maravilhosas dele que ele tem, então, cara, o Bucky Barnes pode ser o favorito. Desse jeito ele poderia, né, cara, tentar te fazer aquelas besteiras todas que ele fez no passado, né, manter o trabalho do cara que é o grande amigo dele, continuar adiante, né, com o manto do Capitão América. Além disso, galera, igual ao Robert Downey Jr., peça nisso, presta atenção agora, rapaz, o contrato do Chris Evans vai terminar em breve, sacou? E ele já deixou claro em algumas entrevistas que essas devem ser as últimas participações na pele do Capitão América, por conta do desejo dele de, sei lá, querer fazer outras coisas, né, dirigir, produzir, né, dirigir carro não, dirigir filme mesmo, e dá até pra imaginar uma morte mais heróica, né, tipo ele tentando impedir o Thanos, até o último suspiro, né, vai morrer, vir tudo pela América, vai morrer pelo mundo, né, que seria até um final épico pro primeiro Vingador, diz aí. Vale lembrar a galera que pode não rolar nenhuma morte nesse Vingadores, claro, mas sim no Vingadores 4, que chega em 2019, esse sim tá sendo escrito com o filme final do universo Marvel, mas eu acho sim que deve rolar alguma morte, guerra infinita, até pelo tom do filme, sacou? Inerte, se você ainda não conhece o livro da gente, o Omanac é Inerte, tá muito maneiro, o link pra você comprar o livro tá aí na descrição, não é livro estilo crefa, crefa, crefara, não é livro estilo isso não, cara, é livro de, porra, maneiro, não é livro Nutella, livro, vai ser cada página informação de um super herói, de um poder, uma coisa de, de nerdice, sacou? Então tá muito maneiro, cara, foi muito tempo de pesquisa, então você vai curtir, tenho certeza, clica no link aí que você vai conhecer o livro, vai gostar, vale a pena, obrigado de verdade por ter visto esse vídeo comigo do início ao fim, você é fera, valeu galera, tô vendo o próximo vídeo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho